Duas granadas de steam, duas granadas de fragmentação, né? Beleza. Várias coisas não tão bonitas. Pena que não dá pra costumizar quase nada nessa porra. Só aproveitando pra responder aquele zap. Mas o que é isso, meu? Travou tudo aqui. Ah, sim. Agora sim. Puxa, a roupa dos caras ficou rosa por causa do sol, velho. A missão é puro trabalho em equipe. Vão pra perto das duas caixas e peguem os suprimentos pra aprimorar nossa tropa. Lembrem-se, sem trabalho em equipe, morremos. É verdade. Quem eu confio aqui de deixar junto? Eu tenho um suporte pra cada, né? Então o Gotrick vai com o Gabe. E o H-Menon vai com a Nicole. Se bem que... É, pode ser, velho. Vão vindo pra cá. E aí vocês vão pro outro. Vão marcar aqui só por garantia, né? Vão marcar aqui só por garantia, né? É foda. Ah, não. É Boomer? Não é Boomer, não. É Boomer? Ah, velho. Brutamontos, concedor de granadas, devastador, pega a arma deles e conseguir. Boomer avistado. Coordene os ataques e cuidado com o Boom Shot. Se essa coisa tirar a cobertura de vocês, será um alvo fácil. Ok. Boomer! O que você quer dizer? Boomers tem pele grossa. Tem que ter sincronia pra derrubar. Desnorteado. Espalhe. Não deem chance pra esse Boomer. É como se eu quisesse dar chance pra ele, né cara? Vamos fazer rolar. Ok. Aham. Peso pesado aqui. Dispara. Raja 4 metros. Fica com o efeito de estado de suprimento. Tempo em próximo turno. Unidades com os suprimentos são interrompidas. Não podem se movimentar. Chefes não podem ser suprimentos. É. Pode deixar. Sim. Acho que o mais seguro é eu marcar os dois aqui. Vanguarda de prontidão. Do que tentar avançar agora. Já que ele tá com um cover bom ali. Assumindo posição. Vai lá. Enquanto isso, a gente deve pegar umas posições melhores aqui. 54, bora. Acertou. Acertou. Aflamentação inimiga. Descenderá. Toca munição. Preciso recarregado. Vá lá. Deu pra dar bastante dano. Papai tá aqui, velho. Por favor. Concer. Beleza Vamos botar o papai aqui 61% Ou 44% Tentando explodir os dois ali Vamos tentar explodir os dois só pra fazer um show Cinematográfico Vamos lá Se acertar seria bom Vamos nessa Eu quero essa saída de granada me compra Então, eu falo, tenta pegar a arma deles se conseguir Isso eu não entendi Ela vai cair no chão e você pode pegar ela É, ele deixou a arma no chão Deixou a arma no chão ali Será que vai ativar? É, ativou Boa, Gameron Boa Alvo neutralizado Boa Levou um supply Examinando agora Positivo Suporte aqui Quem tem ação ainda Tô desnortizado O que será que tem um armado? O que será que tem um armado? Será que compensa pegar essa arma? Boa Primeira leva coletada Isso vai ser bom É a segunda caixa Agora comecem a pegar esses suprimentos Tem uma caixa ali na esquerda Tentar ir lá pegar Se bem que tem bastante espaço aqui Tenho medo de ter alguma coisa Mas vamos vir até aqui Mas vamos vir até aqui Entendido Dois caras supra... 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 Dois caras supra... E tudo certo Área de matança definida Eles estão vindo Por enquanto... Tranquilo Vamos lá Dá para esse pulo de 3 aqui Caraca, o papai jogou por cima do telhado Eu não sei nem como ele fez isso Você é louco, papai Pode deixar Tudo pronto Sem problema Vem pra cá Tenta matar esse bichinho ali Acerto parcial Traduzindo Você errou Ameaça neutralizada Próximo turno Vai pegar a caixinha ali Eles vão vir mais Desse lado aqui Da direita É só a gente Marcar essa porta aqui E aí Felipe Boa noite Tranquilo Marca aqui também Quatro tiros Deve ser suficiente Venha Ah, o outro foi pelo outro lado Papai acertou o tiro O grupo vai destruir nosso suprimento Inimigo morto Braba Nicole arregaçou Porra Nem fodendo Acabem com esses groups Pra gente carregar Vanguarda aqui Sim A gente não tem visão dele A menos que eu encoste aqui É isso aí Mantenho eles longe da carga Bom, marca com o Agamemnon Então essa parte aqui Que eu acho que o cara vai vir daqui Pode deixar Espero não dar um friendly fire Sem querer É pra já Pega essa caixinha aqui Deve ser útil Armando uma área de matança Vamos marcar essa janela aqui Porque ele vai ter que pular aqui Se ele quiser atrapalhar os suprimentos Ele tem que vir até mim Eu não tenho que ir até ele Investindo Investe aí então O cara é um Cara das ações Beleza Estamos quase lá Continuem pegando a carga Isso vai ser um Isso vai ser bom Então os nomes Felipe Eu estou colocando primeiros dos subs Já que não tem muitos soldados De qualquer forma Os subs sempre são prioridade Hummm Calma lá Peso pesado aqui Continuo marcando a janela Preparando um perímetro Eu estou de vigia Estou de vigia Vai pra onde? Ficando sem munição Acabou a munição Outro boomer E eu não tenho nada Para matar esses retes Nossa É só eu abandonar esse lado esquerdo Também que no próximo turno A gente ganha Se eu conseguir manter esse lado aqui Se você correr Tomar ataque De oportunidade Pronto pra atirar Esse aqui Fogo de expressão Então se o Supremir funcionar igual no XCOM Teoricamente a gente consegue dar vários tiros Nos caras ali Nesse turno Vamos vazar Patrulha aqui Acho que o cara de 12 Não vai conseguir fazer muita coisa agora não Mas na dúvida É bom ficar olhando pra lá Só preciso aguentar mais esse turno O Gamenon errou Vou recarregar Sim Acabei com você Tá É Aqui acho que não vai ter muito o que fazer Mas vou tentar levar o suporte pro outro lado lá Já que aqui tá de boa Tô pronto pra eles Agora eu vou pegar o Gabe Só pra evitar dele vir flanquear o Gabe Ele pegou os tiros primeiro do Boomer Eu ia ganhar o suplemento pra acabar a missão nesse turno Mas não vai dar Eita Caralho O bagulho do dano Hora de dar um pau nos grupos Ei Você que vai dar o que mesmo? Ele é uma ação né Entendido Alvo eliminado Vamos nessa 27 só Mantendo eles acuados Ah qual é? Suprimido Eu não sei o que o Suprimido faz Dá pra saber? Não pode se movimentar Ah ele nem precisa Se eu tomar um tiro aqui na lateral Eu tô fudido Tentar vir pra cá Beleza Eliminado Eliminado Armando uma área de matança Aqui você tá de boa meu querido Mas eu não posso tirar você daí Porque senão a gente vai perder os suplementos E a gente ganha na próxima turno já Tô ouvindo Tô de patrulha Tiro de fora Ficou ataque E o game caiu Ah tá safe Ufa ele bem que vai acabar agora Dois boomers Muito canalado Oh yeah Cê é louco Vambora Ó papai piloto Cê é louco Cê é louco Cê é louco Papai piloto de batmóvel Ok Boomer O que você quer dizer Boomer Quase nada de XP Na ponto de jogo Eu só queria um capacete Só isso É que isso aqui parece o Como é que é o nome do cara O rei do crime Do demolidor Olha a cara dele Olha pra ele Imagina ele falando Vanessa Eu amo você Vanessa Eu quero te ajudar Essa é a minha cidade Não Nunca ouvi isso aí não Caralho Arnold Não Como é que é Cadê o branco no nome do cara Silvestre Stallone Tá lá Só Só pessoas famosas Aqui Pena que eu só posso ter Dez Pessoinha Né velho Puta que pariu Peso pesado Ah Esse aqui é bom Uma versão melhorada Do equipamento Que o outro Que já tava usando Aqui em saúde Peso pesado Pode botar Empunhadora holográfica A sanidade recebe 25% de chance De acerto crítico Esse efeito termina Na primeira vez Que ela realiza um disparo Com acerto crítico É É bom Mais dois de munição Vale a pena Cano de impacto É sempre bom Pra empurrar o alvo Vale a pena H-menon Põe esse aqui Chance de crítico Tá lá É Mas aumentou nada Isso que é triste Soltando os demônios Interiores Tá O que tem que fazer aqui Coletar todas as caixas Eu sou bom nisso E agora tem que Trazer o véio Né velho Foda essa vida Bom Então agora Vamos levar Os outros que não foram A Joana Que é suporte também Vamos trazer aqui Andréia E o Ifrit Sem peso pesado Dessa vez Pera O João tá com granada Tinta Beleza Tudo certo Né gente Então Bora Ouçam bem O Dias prega Sobre trabalho Em equipe Mas o meu lema É outro Cada um Por si Se não aguenta Pressão Não espere Piedade Porque os Grubes não terão É um bom lema Hora da verdade Eu coloquei os upgrades Tudo que tinha Prova de fogo Se vamos enfrentar o com Precisamos de armas E armaduras melhores Peguem os equipamentos E cuidado com as bombas Dos nemacists Eita Nossa A gente tem que ficar correndo A missão Cara Nossa Cara Tem como pegar isso aqui E ir pra um cover Alguém consegue pegar aquela caixa E ir pra um cover Aguardando ordens Aparentemente não Eu tenho certeza Que tem gente aqui na frente Ok Indo Ordens Aparentemente tá limpo Então já Vamos rushar na primeira Ali Uma já foi Continuem assim A diversão só começou A diversão só começou Quero saber Quanto que anda Esse negócio Por turno Né Véjão Parece que é a questão Aqui Compreendido Caralho Olha a altura Dessa Pô Lá vem o bond De preferência Põe a mão no gatilho Na massa Não Eita Caralho O bagulho anda muito Mexam-se Bolengas Mais bombas A caminho Área de matança Definida Positivo Ó A coisa do Ifrit Mó Mó calmo Positivo Manda ver Tô pronto Manda ver Tô pronto Ifrit Você tá com voz de carioca Sinto te dizer isso Pode deixar Apóstolos Corre daí Véjão Isso Vambora Essa missão Vai ser Brabíssima É só ficar correndo E rezar Pra patrulha Dar certo Eles estão se movendo Surpresa A pô homofobada Atira antes Do bicho pular o cover Véjão Com as garras De fora Surpresa O bicho nem saiu Tá atirando Munição Acabando Cuidado A área de explosão Não vai diminuir Ah, cê juro Apóstolos Ficando sem bala Ameaça eliminada Tem que pensar Num plano Pra pegar as caixas Calma aí Tem uma aqui em cima Nossa, eu ia ter que Divide muita Galera Aqui o meu objetivo É pegar três Eu posso só seguir Uma linha reta Mas se eu quiser pegar Tudo Eu vou ter que Ruxar pra essa esquerda Aqui Eu poderia levar O Andrei Que usa shotgun E ele tem mais movimentação Acho que daria certo Vai lá Vem pra cá Dá um reloading 58 58 de novo Não tem Não adianta usar Me lhe Porque ele conta que ataca Se eu me lembro bem Sim Estamos todos Muito fodidos Amigos Dispara Se o alvo for derrubado Ou abatido A sua unidade recarrega Aham A pior que eu vou tomar Atida de 12 No próximo turno Com certeza Atirando o granado Deu pra atrapalhar Um pouco O movimento Do cara ali 61 Aguardando ordens Pode deixar 93 Gostei de ver Eles não vão se livrar De mim Compreendido Ele vai ter que andar Com certeza Então Vamos esperar Se eu tivesse Trago o peso pesado Estava fudido De todos os jeitos Possíveis Pode deixar Vai pra cá Eu acabei de ver Que você está sem munição Eu estou ouvindo É Traz o Andy pra cá Opa Esse pulinho Pro abraço O pulinho Do voo Para a galera A voz Do lift É legal Pô Eu quero que o personagem Tenha a voz Legal Assim Assumindo Posição Assumindo Posição É uma voz Serena Você é louco Esse tubulador Quer saber Eu vou deixar O velho Pular do esquerdo Sozinho Porque ele aguenta A questão É Nossa Eu vou ter que correr Pra caralho Nossa Eu vou ter que correr Muito Pra chegar Naquela caixa Ali Como pegaram Aquela caixa Ali Eu só vou correr O velho O velho Aguenta solo Isso eu sei Sniper a postos Sniper a postos Você não tem granada Né Ordem Onde tem a granada Beleza Mais uma caixa E a gente pode ir Pra um lugar menos Explosivo Tem que ter um pico Que eu mate os três Aqui Não é possível Cara Bom Se eu jogar aqui E matar aqueles dois Eu acho que o outro Ele vai voar pra trás Então Talvez É pra acertar um tiro Vamos testar 70 Toma Uma caixa Agora é só pela Esquerda E pra frente Então Para pra dar o reload Aqui Manda ver Grubis Agora Nossa Mas vai ter que correr Apresentando Botando pra quebrar Esse velho Vai fazer o exercício Doando Aqui Se quiserem me impressionar Peguem o resto Do contrário Vão pra evacuação A gente tá indo pra evacuação Calma Calma Tá Eu tô ouvindo Aqui Agora é só A gente subir Aqui Aqui Acho que dá pra pular Se não me engano Depois daqui Dá pra descer Aqui Ok Faremos isso Positivo Sniper Aqui Sniper Aqui Aqui Sniper Sniper É bom Que o velho Tem que fazer exercício Vai ficar no shape Eles estão se movendo Caraca Veio bastante Pior que veio Mais pra ter apalhar o velho Em deslocamento Posso jogar granadolas Aqui Calma Deixa eu ver o que eu consigo fazer desse lado aqui pra ajudar ele Ei Aposto Tem que ter granada ainda? Só steam Se eu acertasse aquele de 48 ali Aí eu poderia desagradar no outro E ficar safe Hummm Não vai nesse aqui Vai Noventa e oito Cara A cara ficou com 10 de vida Dez Ainda para lá pra ser executado Maldito Sim Sim 10 Não é 9 Sim 10 Não tem Inimigo morto Tá certo Agora eu poderia vir aqui pegar a caixa E continuar correndo até o Ivec Ora 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 Que achado Ora ora Caindo na estrada Ei Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Poxa Aqui dá pra fazer uma patria maior show de bola Aqui Caralho Que bala Vou ter que recarregar Vou ter que recarregar Sem munição Tá beleza Vai flanquear o velho ali Vai tomar tiro de baioneta Essa galera aí O cara agachou Tá loucado Nossa Acertou ele Hora de ir Pronto Cadê a baioneta A baioneta Tá preparado Atenção O ponto de evacuação Tá perto Por que eu tô meio tiro do cara Eu não tava nem patrulhando Quer uma caroninha Lúvia batido Aham Eu tô ouvindo O Ifrit corre aqui Pega essa caixa O céu é o limite Nada mal Agora vamos pro ponto de extração Antes que façam churrasco da gente É o que eu tô tentando fazer Meu querido bigode Vai lá Pô Eu tô vendo que dá pra pegar essa cobre aqui Para de tentar me enganar Tá vai nesse mesmo Temos três ações Primeira ação Reload Segunda ação Tiro nas costas Terceira ação Falar Mandando chumbo Bora aí galera É Mostra pra eles Hora de matar Nossa A gente ia pegar tipo Um 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 pixel Pra fugir da parada Apresentando Vai lá Pois é O personagem tá muito igual Sim Até o Ifrit concorda Falou assim Sim Até eu senti essa Vai pro velho Caraca Vai ser no detalhe Essa daqui Tô de olho Se eu não tô vendo Não tem companhia Aí vai Eles aparecem bem no spawn Em cima da parada Tô pronto pra isso É tipo isso Só que não vai ter Faísca no final Porque a gente tá fugindo da bomba Se a gente tivesse ficado Aí seria mais Power Ranger Que ia ter Faísca Bom trabalho Mas ainda tem um longo caminho Pela frente Carreguem os equipamentos E pé na tábua E esses tiros aí Não tinha ninguém Cadê o Goat? O Goat foi dormir Achei que ia rolar um Sea of Thieves aí Pô Isso aqui eu caixo pra caralho Hein velho